Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 Ultra e vamos ver como você faz para bloquear qualquer aplicativo com uma senha. Assim, mesmo que o seu smartphone esteja com a tela desbloqueada, será necessário colocar uma senha para acessar um determinado aplicativo. Para isso, precisamos baixar um aplicativo que faz isso, porque ele não tem nativamente aqui no sistema a opção de você colocar uma senha diretamente no seu aplicativo. Então, você precisa baixar um aplicativo. No caso, o mais famoso seria o app. Digita aí, app lock. Vamos agora procurar aqui, app lock. É este aplicativo. Vamos clicar em instalar. Vamos aguardar um pouquinho até que ele faça a instalação. Pronto, vamos clicar aqui agora em abrir. Aqui ele está pedindo, então, para você fazer uma senha. A senha, no caso, é a senha padrão. Aquelas senhas que você desenha assim na tela, sabe? Um quadradinho. Você pode fazer como você quiser, tá? No caso aqui, eu vou fazer esta senha aqui. Você precisa repetir. Então, você pode escolher a senha que você quiser. Então, esta vai ser a minha senha de desbloqueio do aplicativo, tá? Vamos clicar aqui em concordar e iniciar. E depois aqui, ele vai ter aqui embaixo, quando você rola aqui para baixo, ele tem os seus aplicativos que você pode fazer o bloqueio. No caso, eu vou querer, por exemplo, eu não quero que ninguém acesse. Vamos ver aqui, como exemplo. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, o WhatsApp. Não quero que ninguém abra meu WhatsApp sem colocar minha senha. Então, aqui, eu vou clicar neste cadeadinho aqui. Vou clicar neste cadeadinho. Em seguida, eu vou clicar em permitir. Aí, aqui, eu preciso permitir aqui, app lock. Clique sobre ele e deixe aqui azulzinho. Agora, clique em permitir novamente. Aqui no app lock, app lock. Vamos clicar aqui novamente e pronto. Agora sim, bloqueado o WhatsApp. Então, agora, eu vou tentar abrir aqui o WhatsApp. Ele pede a senha. Eu coloco a senha. O WhatsApp libera, tá? Então, aqui, como exemplo, vou abrir aqui de novo o WhatsApp. Ele não vai deixar. Se você colocar a senha errada, ele não vai abrir o aplicativo, tá? Então, você pode bolar uma senha bem forte, tá? Uma figurinha aí. Pode fazer um desenho bem legal que a pessoa não vai descobrir, ok? Então, se você quiser bloquear outros aplicativos, você abre aqui ele. E você pode, no caso, bloquear sua galeria de fotos. Então, se você não quer que ninguém abra sua galeria, Quando você tenta abrir a galeria, também vai bloquear. Você precisa colocar a senha para abrir a galeria, tá? Então, funciona muito bem este aplicativo. E é desta forma que você bloqueia determinados aplicativos com uma senha aqui no Samsung Galaxy S21 Ultra. Tchau, 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 tchau.